Pra saber o que é o amor Por você é igual ao seu currinho O amor é energia, é luz que ilumina a alma É a força de dois corações que traz a paz e a calma Diferente da paixão, o amor é um sentimento Está acima da razão e do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo, a tempestade, ao vento É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração O nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida A força desse amor não dá pra ser medida Amar como eu te amo, só uma vez na vida O amor é energia, é luz que ilumina a alma O amor é energia, é luz que ilumina a alma O amor é energia, é luz que traz a paz e a calma Diferente da paixão, o amor é um sentimento Está acima da razão e do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo, a tempestade, ao vento É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração O nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida A força desse amor não dá pra ser medida Amar como eu te amo, só uma vez na vida O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava Amar como eu te amo, só uma vez na vida E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor, só uma vez na vida E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida A força desse amor não dá pra ser medida Amar como eu te amo, só uma vez na vida Amar como eu te amo, só uma vez na vida Amar como eu te amo, só uma vez na vida Amar como eu te amo, só uma vez na vida